Quando você sorriu, chorei Nunca pude imaginar Que isso fosse acontecer E uma bola de cristal Vi o futuro transformar E o que era bom ficou legal Passarinho da montanha Quando chegar Voou 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 Voou Que o vento leve, leve, logo Já 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 Que leve, leve, já Para badacu, tacataca... Tic-tac-tac, tacatá... Badacadacu, tacatacatacitim, tic-tacatacatacatacatacá... Quando você sorriu, chorei, Eu nunca pude imaginar que isso fosse acontecer. E numa bola de cristal E o futuro transformar E o que era bom ficou legal Passarinho da montanha Quando chega, voou Voou 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 Que o vento leve, leve, logo Já 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 Que leve, leve, já Parabatá Cá Diga to Diga to O que é isso? 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 O que é isso?